Olá, meus amores! Eu sou a professora Cristina e hoje eu vou dar aula de história para a turma do segundo ano. 1, 2 e 3. Vamos lá? 1, 2 e 3. Vamos lá, meus amores! O nosso endato de hoje é 30 de setembro de 2020. A nossa aula de história é a revisão do conteúdo Direitos da Criança e do Adolescente. Página 51, Atividade na Folha. Certo? A tia Regina vai enviar para vocês. Certo? Vamos lá! Hoje nós vamos estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, né? Estatuto ECA, é Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? A família e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá! É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a afetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, esse aqui é o dever da família e da comunidade e da sociedade em geral. Certo? Vamos lá! Aqui é o nosso primeiro direito da criança. É o direito à vida. Toda criança tem direito a nascer, a viver, né? Toda criança tem direito a nascer. Toda criança tem direito à saúde, né? Toda criança tem direito a um hospital, seja público ou particular, quando estiver doente. Tem direito a tomar todas as vacinas, certo? Toda criança tem direito à alimentação, alimentação saudável, né? Tomar um café, lanchar, almoçar, lanche da tarde e a janta. Seja na sua casa ou na escola. Toda criança tem direito à educação, a estudar e aprender, seja numa escola particular ou numa escola pública. Né, meus amores? Toda criança tem direito a esporte, fazer um esporte, jogar futebol, fazer natação, fazer balé, né? Seja o esporte que você queira fazer, certo, meus amores? Direito ao lazer. Toda criança tem direito ao lazer, ao brincar. Brincar com os amiguinhos, brincar no parque, brincar com os brinquedos, brincar de cantilha de roda, né? O direito a passear e brincar com os amiguinhos e a família, certo? Toda criança tem direito a uma família, né? Uma família que lhe dê amor, carinho, respeito, que lhe eduque. Essa família você pode nascer com essa família, ou então você pode ser o filho do coração, tá certo? Que é o filho adotado. O importante é que tenha bastante amor nessa família, tá certo? Toda criança tem direito a uma moradia que lhe proteja do sol, da chuva, do vento. E nessa moradia você possa ter amor, carinho, respeito, né? Não importa se a sua moradia é grande, é pequena, é uma moradia luxuosa, uma moradia simples. É importante que a sua moradia lhe proteja e tenha bastante amor, né? Amor, harmonia, respeito entre as pessoas, entre os familiares, tá certo? Toda criança tem direito a profissionalização, né? É estudar e ter uma profissão, seja essa profissão que você escolheu, Seja médico, advogado, professor, engenheiro, enfermeiro, seja a profissão que você escolheu, tá certo? Toda criança tem direito a cultura, né? A cultura ir pro cinema, ir pro teatro, né? E essa imagem é muito bonita. Aqui não é um cinema de verdade, meus amores. Aqui é um cinema que esse pai criou pros filhos na quarentena agora, né? Já que ninguém pode sair de casa pra ir pro cinema. O que foi que ele fez? No espaço da casa dele, ele criou o cinema. Vocês estão olhando aqui na bancada, que ele colocou alguns filmes. O filho escolher, né? Então, o filho é como se fosse... Ele foi lá e escolheu o filme, vai comprar pipoca, né? Então, assim, é um momento muito gostoso entre a família, né? Entre as famílias, né? A criança tem esse momento de ir ao cinema na sua própria casa. Muito bonita essa cena, viu? E aqui nós temos direito ao respeito. Todos nós devemos ser respeitados. Não importa a sua cor, não importa se seu olhinho é puxado, se ele é pequeno, se ele é grande, se você tem o cabelo louro, vermelho. Não importa a cor da sua pele. Muito bem, meus amores. Agora a Tia Cristina vai colocar um vídeo sobre os direitos pra finalizar nossa aula, certo? Vamos ouvir com atenção? Então... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Direitos da criança, vamos todos defender, se assim fizermos, um novo mundo vamos ter. Direitos da criança, vamos todos defender, se assim fizermos, um novo mundo vamos ter. Todas as pessoas são amadas por Deus e todos têm o direito de viver e ser feliz. Mas as crianças precisam de mais cuidado e atenção. Salvem as crianças do nosso país, salvem as crianças do mundo inteiro. Muito bem, meus amores, vocês têm gostado do vídeo. Então hoje nós estudamos o direito da criança e do adolescente, né? Mas infelizmente, meus amores, nem todas as crianças têm esse direito, né? O direito garantido para todos. Mas todos nós sabemos que tem criança que não tem moradia, que não tem família, que não tem escola, né? Que em vez de estar estudando, está trabalhando. Então é muito triste ainda a situação, tá certo? Então agradeço a Deus, ao Papai do Céu, né? Porque você tem sua família maravilhosa, tem sua casa, tem sua escola, tá certo? Vamos realizar a tarefa da folha com muito carinho e amor, tá certo, meus amores? Um beijo bem grande e até a próxima aula. Obrigado. Obrigado.